Música Estima-se que 13 milhões de trabalhadores no Brasil são terceirizados, ou seja, trabalham em empresas que prestam serviços para outras empresas. Mas quais os direitos que têm esses trabalhadores? Quais desses direitos devem ser atendidos pelas empresas contratadas e quais pelas contratantes? Se a empresa contratada não pagar salários e benefícios, a contratante tende a subir a dívida? E quanto aos serviços, que são a razão de ser da empresa, as chamadas atividades FIM, poderão ser objeto de terceirização? As opiniões são diversas entre os senadores quanto aos projetos que regulam a terceirização em exame tanto na Câmara quanto no Senado. E em tempos de crise, surgem ainda outras perguntas. O aumento da terceirização ajudaria as empresas? E qual o risco de achatamento de salários? Olá, e é sobre os rumos da terceirização no Brasil e o que está sendo discutido aqui no Senado, que vamos conversar aqui no estúdio da TV Senado com Graça Costa, secretária de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, CUT, e Carlúcio Coelho, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Olá, sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui com Graça Costa e depois queria que você falasse também sobre esse ponto. Hoje o que regula a terceirização no Brasil é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O que está sendo pretendido mudar? E também se o que está hoje, que está nessa súmula, será que está desatualizado? Você acha que está ou não, Graça? O que nós temos realmente de instrumento jurídico no Brasil sobre terceirização é a Suma 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe a terceirização na atividade fim e que diz que a terceirização realmente tem que ser feita na atividade meio. O que nós precisamos hoje no Brasil é fazer a regulamentação. É importante dizer que nós, durante muito tempo, nós da CUT, ficamos contra a questão da terceirização. Hoje, como nós já temos mais de 12 milhões de trabalhadores nesse setor, nós entendemos que é preciso regulamentar para poder garantir direitos e condições de trabalho para esse grupo de trabalhadores que são realmente muito precarizados. E nós temos, então, nesse contexto, em três locais tem a discussão sobre a terceirização. Na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também na Suprema Corte, porque também tem um projeto tramitando que trata sobre liberar ou não, se a Suma 331 tem ou não tem esse poder. Então, de um jeito ou de outro, nós precisamos regulamentar. O que a CUT defende? Defende que a regulamentação tem que ser no Parlamento Brasileiro e não no Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos que precisa de muito debate, porque é uma situação muito delicada essa questão da terceirização. Porque no Brasil, terceirização, para nós, tem significado de precarização, porque as pessoas são discriminadas, as pessoas têm direitos menores e também têm questões muito graves. Por exemplo, de cada 10 pessoas que adoecem no trabalho, 8 são terceirizadas. De cada 5 pessoas que morrem de acidente de trabalho, 4 são terceirizadas. Então, é um assunto muito grave, muito polêmico, muito sério para a classe trabalhadora. Por isso que nós entendemos que precisa ter muita discussão e que a regulamentação se dê garantindo direitos iguais. Não pode ser discriminado. O trabalhador não pode ser de segunda classe, porque vem de uma empresa terceirizada que vai ser contratada por aquela empresa. Por que ele tem que ser discriminado? E tem outras questões que é, não só a qualidade de vida, mas também diferença de salário, diferença de tratamento, enfim, é uma questão bastante polêmica. Ok, Graça. A gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria só ouvir agora a opinião do Carlúcio. Você acha que a súmula, ela regula bem o que está aí ou precisa ser atualizada? Não, ela não regula bem nada, como normalmente acontece quando o judiciário é chamado a intervir, sem, como eu concordo com a doutora Graça, uma discussão no parlamento. O parlamento é a casa ideal para essa discussão. Algumas coisas que a doutora Graça disse me chamaram a atenção. Ela disse que deve ser discutido no parlamento, porque não deve ser discutido no Supremo. Entretanto, ela, a CUT e o pessoal de esquerda, de uma maneira geral, acha ideal a súmula 331, que foi produto de um tribunal, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, há uma incoerência aí. Nós gostamos muito das decisões judiciais, seja do TST, seja do Supremo, quando elas não são favoráveis. A questão da súmula 331, ela traz uma carga ideológica fantástica e, na minha opinião, totalmente equivocada. Tudo isso que a doutora Graça disse sobre cidadãos de segunda classe, trabalhadores de segunda classe, é evidente que nós não concordamos com isso, ninguém concorda com isso. Todos nós queremos que todos os trabalhadores tenham uma vida digna, salário digno e condições dignas de trabalho. É assim e só assim que o capitalismo sobrevive. De outra forma, ele submerge. O que eu acho bastante interessante é que eu sou de direita, eu não sou de esquerda. Mas se eu fosse de esquerda, eu seria um defensor da terceirização. Porque é isto que acontece em alguns países comunistas. Por exemplo, hoje, o que nós estamos vendo? O grande país terceirizado do mundo é a China. A China conseguiu tirar, em menos de 20 anos, 400 milhões de pessoas da linha da pobreza, trazendo para o seu interior as grandes indústrias europeias e americanas. Exemplo, inclusive, vi numa revista dessa semana, de um embaixador chinês agradecendo ao Brasil por ter dado a ideia da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é a grande cidade terceirizada que nós temos conhecimento. Depois disso, nós discutimos no Brasil as zonas de processamento de exportação, que seria a grande redenção do Nordeste, além do turismo. E nós, por conta de ideologias, discussões ideológicas, nós rejeitamos essa ideia. E a China, que é um grande país comunista, importou essa ideia. E com ela, hoje, a China é a segunda economia do mundo. Ou seja, quando se trata de decisão judicial, ou melhor, poder judiciário legislando, aí nós temos todas essas anomalias que a gente está vendo hoje. Eu queria perguntar de vocês uma coisa, assim, bem básica, né? A terceirização, ela é oportuna? Ela flexibiliza? Quais são as vantagens e desvantagens da terceirização? Você, Graça. Pois é. Começando dizendo que ainda bem que o Tribunal Superior do Trabalho baixou a 331. Porque o que vai acontecer com o Brasil, a partir do momento que for liberada a terceirização na atividade fim, e a precarização tomar de conta e, inclusive, afetar de forma radical o desenvolvimento do Brasil, nós vamos agradecer pelo fato de, durante todos esses anos, que tentou-se implantar a terceirização da forma como os empresários querem aqui no Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho deu um basta, segurou até agora. Eu entendo isso como sendo... E aí não tem nada a ver com ideologia. Aquilo que é direito, se não fosse o Tribunal ter regulado até agora, o que está acontecendo com nossos companheiros, homens e mulheres que vão para a terceirização, e que são maltratados e que estão morrendo e que estão adoecendo e que não tem a proteção, inclusive as empresas, a maioria delas, não tem condição nenhuma de assegurar os direitos e deixa os trabalhadores a ver navio sozinhos, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com a defesa de direita e esquerda. Acho que quem quer o desenvolvimento do Brasil tem que ser contra a liberação da terceirização na atividade fim. De alguma forma, há vantagem na terceirização? Olha, o que se tem discutido, o que é que o empresário brasileiro fala ou o empresário em qualquer canto do mundo fala? Que a terceirização é para que a empresa tenha oportunidade, tempo e dedicação à sua atividade fim. E libere alguns serviços para outras empresas fazerem, para que ela possa melhorar a sua atuação, o seu produto e etc. Não é isso que acontece aqui com a terceirização. Na verdade, o que acontece aqui é alocar pessoas, alugar pessoas que vão ser contratadas com salários menores, porque aí nós temos pesquisa, não é questão de discurso. Nós temos uma pesquisa do DIESE, nós lançamos um dossiê, inclusive agora estamos lançando a última versão que nós atualizamos, que os terceirizados ganham em média nacional 27% menos do que o trabalhador efetivo. Então, já começa por aí. Se você liberar a terceirização em todas as atividades, nós vamos ter uma redução na massa salarial brasileira dos trabalhadores em pelo menos 27% menos. Isso tem um impacto muito sério na economia brasileira, está certo? E eu não quero comparar o Brasil com a China. Eu não quero os empregos. As pessoas trabalhando 12 horas, as pessoas isso e as pessoas aquilo. Nós queremos é que aquilo que nós conquistamos na CLT, o que nós conquistamos na Constituição Federal, o que nós conquistamos no processo de negociação coletiva que nós fizemos, que ele se amplie e que a gente tenha trabalho decente e não trabalho indecente. E para fechar esse raciocínio, as últimas 10 fiscalizações que foram feitas sobre trabalho análogo escravo aqui no Brasil, nesses últimos dois anos, as maiores, oito, eram em terceirizadas. Portanto... Graças, nós vamos fazer um intervalo, mas antes eu quero ouvir a opinião do Carlúcio sobre vantagens e desvantagens da terceirização. Eu vou te dar um exemplo do que já aconteceu comigo aqui em Brasília, advogando para um grande hospital. Ele tinha uma aparelhagem de radiologia. Essa aparelhagem, quando ele tinha funcionários diretos, vivia estragada, inexplicávelmente vivia estragada. Quando ele terceirizou esse serviço, e inclusive para os próprios funcionários, os próprios funcionários criaram a empresa e passaram a prestar o serviço, aquele aparelho de radiologia nunca mais quebrou. E os funcionários, ao contrário do que a doutora Graça disse, passaram a ganhar muito mais. É lógico que esse discurso politicamente correto, atrás do qual se escondem determinadas discussões, de que a massa salarial vai perder, os empregados vão perder salários, acidentes de trabalho estatístico, isso já acontece. Não é por conta de uma terceirização que vai ser legalizada ou não, é porque isso já acontece. Agora, quando nós vamos para a história, quando olhamos o que aconteceu no final da década de 80 na Europa, e o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, são sinais que passam e que nós não percebemos. No final da década de 80, a Europa saiu às ruas para combater a globalização. Globalização é praticamente um sinônimo de terceirização. E hoje nos Estados Unidos, quem ganhou as eleições? Não estou querendo discutir aqui certo ou errado. Quem ganhou as eleições e com qual discurso? O discurso de que vamos tirar da China as indústrias que são nossas. Do México, do México, ali do lado. Vamos tirar do México, que também é outro país que tirou milhões de pessoas da pobreza, e trazê-los de volta para o nosso país. Isto elegeu um presidente de, acho eu, extrema-direita, que vai ser o que eventualmente nós vamos ter no futuro, caso nós expulsemos o capital que poderia vir para o Brasil e investir aqui e terceirizar. Ok, nós vamos continuar conversando sobre terceirização e você é nosso convidado. Mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Voltamos com o programa Entrevistas sobre Terceirização. Quem está aqui com a gente é a Graça Costas, secretária de Relações do Trabalho da CUT e Carlúcio Coelho, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Nesse bloco eu quero começar com você, Carlúcio. Com relação a um tema que é muito polêmico quando se fala em terceirização, que é poder terceirizar tarefas da atividade fim da empresa. Qual a sua opinião sobre isso? Eu pergunto, se você tem um filho, seu filho, você é casado, tem seu filho e você trabalha porque você tem necessidade de trabalhar e ter uma renda melhor. Mas você terceiriza os cuidados do seu filho quando você tem uma babá, quando você tem uma empregada doméstica. E aí eu pergunto, você é contra ou a favor disso? Se você for contra a terceirização dos cuidados com o seu filho, que todos nós, a maioria das pessoas, classe média tem, então nós temos que ser a favor do desemprego dessas pessoas também. Nós temos que virar para todas essas pessoas que nos prestam serviços, os mais variados, e dizer a elas o seguinte, olha, como eu ideologicamente sou contra a terceirização, então eu sinto muito, mas você vai ficar desempregado. E mais, eu vou ter que deixar o meu emprego para poder cuidar do meu filho. Ou seja, nós não podemos dizer que somos a favor ou contra a terceirização com meio copo vazio ou meio copo cheio. Ou nós somos contra a terceirização ou nós somos a favor dela. Está certo? Nós podemos ser contra a terceirização apenas naquilo que nos interessa. Naquilo que nos faz bem, nós somos a favor da terceirização. Mas aquilo que, por algum motivo, por alguma ideologia, nós somos contra, aí nós abominamos a terceirização. Graça, por que você é contra a terceirização da atividade fim? É, eu acho que o exemplo colocado pelo meu colega não traz aqui a caracterização realmente da terceirização na atividade fim. Na verdade, o que as empresas querem é terceirizar para lucrar mais. E ao fazer, porque o que nós estávamos conversando no bloco anterior é que a terceirização vendida é para a questão da especialização. Você ter alguém que trabalha de forma mais eficiente para ajudar a sua empresa a ficar melhor. O que está em curso aqui no Brasil não é isso. O que está em curso aqui no Brasil é quanto mais você terceirizar, mais lucro você vai ter. Por quê? Porque as terceirizadas, como eu já falei anteriormente, pagam menos. É precarizado realmente o trabalho, as condições, as pessoas são destratadas, são discriminadas. Ainda existem, inclusive, locais que quem é terceirizado não almoça no mesmo refeitório que os trabalhadores permanentes da empresa. Então, me desculpa. Inclusive, tem aqui no próprio parlamento. Aqui no Senado Federal, nós temos empresas que foram contratadas para prestar serviço, os trabalhadores prestarem serviço na área de limpeza. A empresa vai embora, deixou o Senado, inclusive, com a responsabilidade de pagar ou não os trabalhadores. Então, o que está em curso aqui não tem nada a ver com globalização, com melhorar a empresa, inclusive, a própria empresa ficar bem para competir melhor lá fora, porque ela vai ficar com o produto dela, não por culpa dos trabalhadores, mas por culpa das condições, com valor menor. Eu acho assim, e tem vários empresários brasileiros que nem concordam com isso, porque o que está em curso é desregulamentar, na verdade, tirar os direitos dos trabalhadores. Nós temos mais de 20 mil ações no Tribunal Superior do Trabalho que conseguiram chegar ao Supremo, aqui na última instância, de trabalhadores terceirizados que foram roubados, que as empresas terceirizadas deixaram essas pessoas, assim como acontece na questão do serviço público também. Você está trazendo um ponto aí, Graça, que eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é de um órgão público aqui de Brasília, que terceirizava serviços de limpeza, de asseio, e por duas, três vezes a empresa contratada falhou com os empregados. E entre os projetos, há um que prevê essa relação solidária, responsabilidade solidária. Se a empresa contratada falhar, a que contratou banca o salário. Você acha que isso é correto, Carlos? Veja só, por acaso, os empregados que trabalham no serviço de limpeza e vigilância são menos dignos do que quaisquer outros terceirizados? Daí se vê a incoerência da súmula, da súmula 331. Porque a súmula 331 abre essas duas exceções. Ela diz que não se pode ter relação de emprego e principalmente com a administração pública. Então, quando a doutora Graça, a professora Graça, fala a respeito de empresas que anoitecem e não amanhecem, e que isso acontece principalmente no serviço público, nós estamos diante exatamente da hipótese de terceirização que é absurda e que nós não defendemos. Mas por que que isso acontece? Onde é que está a origem dessas anomalias? É isso que nós temos que discutir? É isso que nós temos que evitar? É segurança em medicina do trabalho que nós temos que discutir? Impedir que discriminações aconteçam? Isso sim. E responsabilidade solidária? Responsabilidade solidária que já existe a responsabilidade subsidiária, que já é uma aberração sob o ponto de vista do mundo. Mas, à luz do que acontece no Brasil, no serviço público brasileiro, principalmente no serviço público, porque entre os entes privados é muito raro isso acontecer. Mas no serviço público, que terceiriza serviços de vigilância e de serviços gerais, é onde mais acontece. E o que é pior, esses trabalhadores ficam realmente à míngua, porque o serviço público paga para a empresa, essa empresa, como eu disse, anoitece e não amanhece, e os empregados ficam... Então, você é favorável, acho que você faz. A responsabilidade solidária? Não, eu não sou. Eu acho que nós temos que ser responsáveis, nós todos. O Estado, principalmente, principalmente quando ele terceiriza. Ele tem mecanismos para fazer economias que sejam suficientes para arcar com as despesas. Por exemplo, só para dar um exemplo, no caso do projeto de lei que está sendo discutido no Senado, a empresa terceirizada que presta serviço a um ente público, ela já tem que fazer uma reserva. O próprio ente já faz uma reserva. E, ainda assim, ele vai ser responsabilizado solidariamente. Mas, o serviço público, que somos nós todos os que pagamos, nós pagamos duas vezes. Nós pagamos para a empresa que prestou o serviço e depois vamos pagar novamente quando aquela empresa sumir. Graça, você é a favor ou contra a responsabilidade solidária? Foi excelente a última fala dele. Não terceirizar é o ideal para se ter uma boa empresa, ter empregados bem tratados e pronto. É isso que nós defendemos. Agora, se terceiriza, vamos terceirizar com igualdade de direitos e vamos ter responsabilidade. Porque, se continuar do jeito que está hoje, nós vamos acabar com o Brasil. Porque se libera total e você ainda não tem a responsabilidade, a empresa tomadora vai, contrata uma outra empresa. A empresa some e os empregados ficam sem nada? É isso que o companheiro disse aqui, meu colega disse. É que, se eu sou contra a responsabilidade solidária, então é responsável apenas a empresa que foi contratada. Assim, fica bom demais, gente. Assim, é brincadeira, né? Você pode terceirizar tudo, ser só a pessoa e ter uma empresa, só a pessoa. Não tem empregados, todos os empregados são terceirizados. Quando a empresa resolver ir embora, acaba tudo. Enfim. Ok. Gente, agora, para encerrar, eu só queria 30 segundos de cada um. Com relação à representação sindical, favoráveis ou contra? Representação sindical dos terceirizados. Confesso que eu não entendi. Como ficaria a representação sindical dos terceirizados? Ele participaria do sindicato da mesma forma? Sim, não teria problema nenhum. Pelo contrário, na minha opinião, a terceirização forçaria a participação dos trabalhadores e do próprio sindicato dentro da classe. O que está acontecendo, a decisão recente do Supremo a respeito das negociações coletivas, que antes os sindicatos ficavam de braços cruzados, porque a decisão do TST é de que as cláusulas se perpetuavam. Você não tinha participação mais de sindicato, ou seja, isto obriga o retorno dos sindicatos a trabalharem para a classe. Os empresários brasileiros não querem nada desse jeito, né? Nós defendemos que os trabalhadores tenham a sua representação, que na hora da negociação prevaleça aquilo que for mais vantajoso, no sentido, se foi o sindicato principal que está com a boa negociação, ou se for o sindicato de terceirizados. Nós entendemos que, para o trabalhador, ele tem que ser respeitado, tem que ter seus direitos garantidos e que fique valendo aquilo que for melhor para ele. Graça e Carlos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O programa Entrevistas fica por aqui. Eu conversei com Graça Costa, secretária de Relações do Trabalho da CUT, e Carlos Coelho, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Conversamos sobre terceirização. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue para o Alô Senado. O número é 0800-612211. E para rever este ou outros programas da TV Senado, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto